No Tag de Volta, galera, um vídeo rápido hoje, nesse domingo, falando sobre mais um possível reforço aí no Tricolor, isso mesmo, o Grêmio pode estar indo atrás de nada mais, nada menos que Diego Alves, goleiro de 37 anos, experiente, tá saindo agora do Flamengo e ontem, no jogo do Flamengo, o próprio aí, Paulo Nunes, ex-jogador do Grêmio, deu a informação de que o Diego Alves estaria na mira do Grêmio, isso mesmo, segundo informações aí do ex-jogador, o Diego Alves deve atuar pelo Grêmio na próxima temporada, o goleiro aí se despediu ontem do Flamengo, no dia 12, neste sábado, e agora então, realmente existe essa possibilidade do goleiro assinar o contrato com o Grêmio, agora então, que já temos um presidente eleito, o nosso presidente agora é o Alberto Guerra, e de fato, agora poderão começar a surgir os nomes e as assinaturas de possíveis contratos de jogadores, para reforçar o Grêmio em 2023, então, o Diego Alves, além de o Carbagio e também o Franco Cristaldo, podem ser os primeiros nomes para o Grêmio em 2023, no Flamengo, o Diego Alves aí conquistou 11 títulos, o Brasileirão de 2019 e de 2020, a Libertadores de 2019 e de 2022, a Supercopa do Brasil de 2020 e de 2021, a Copa do Brasil de 2022, a Recopa Sul-Americana de 2020, o Carioca de 2019, 2020 e 2021, então, o goleiro já entrou na história do Flamengo, é um dos maiores goleiros da história do Flamengo, com certeza, porém, o Diego Alves hoje tem 37 anos, não estava sendo titular mais nem no Flamengo, propriamente, né, e aí não sabemos o que podemos esperar do Diego Alves no Grêmio, eu quero que vocês comentem aí embaixo se seria um bom goleiro para o Tricolor ou não, eu, no meu ponto de vista, o Grêmio deveria tentar ou o Marcelo Groi ou até um goleiro mais novo, né, que já seja, já tem uma certa experiência, que já esteja jogando bem em algum campeonato, no meu ponto de vista aí tem o Rocher, Sérgio Rocher, que é um ótimo arqueiro lá do Nacional do Uruguai, então, o Sérgio Rocher seria um bom nome, mas eu não sei se o Grêmio iria atrás deste jogador, até porque já vai, de repente, já vai tirar um dos jogadores lá, que é o Carbagio, né, daí vai tirar mais o goleiro, não sei se o Nacional vai liberar, mas o Grêmio poderia, sim, fazer uma proposta. Beleza, gurizada? Deixa aquele teu like, te inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba MarlonNTG e no Quai é Marlon no tag. Tamo junto, gurizada, aquele abraço, valeu, falou e fui!